Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. Meu nome é Roseli Bueno, sou o presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Convidei alguns intérpretes, artistas que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, Pop, Rock Nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Dia 20 de setembro, às 16 horas, no Teatro Clara Nunes, no Centro Cultural de Diadema, na Praça da Moça. Maiores informações, telefone 4056-3366. 4056-3366. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM, 740 KHz. Portal Clique TV, maxfm.com e Dormetal. Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Esse espetáculo tem cunho social em prol da campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. É realizado pelo ICV, Instituto Cultura e Vida. Está com a cobertura do portal Clique TV, cujo qual tem a finalidade de arrecadar fraldas geriátricas para cinco entidades. Entidade Camilo Flamarion, em Mauá, Retiro dos Artistas do Rio de Janeiro, Aziro Padre Cacique, no Rio Grande do Sul, Abrigo Bezerra de Menezes, na Penha e Lar do Ancião, aqui de Diadema. Então agora com vocês, nosso próximo grupo, que vai trazer um rock pop para vocês, é a banda Os Surfistas do Vinil. Os Surfistas do Vinil é uma banda independente do ABC Paulista, com a proposta de fazer músicas autorais e provocantes, influenciados pelo rock nacional dos anos 80 e do rock mundial dos anos 60 e 70. Com CD recém gravado, o CD deles é o cotidiano e inexistente de pessoas normais. Qual é a música de trabalho? Nossa música de trabalho é a música telefone. Qual o refrão da música telefone? Voltar pra quê? Pra se mandar de novo, mas se voltar amorzinho, me ligue depois do almoço. É isso aí. Então vamos com calma. Voltar pra quê? Voltar pra quê? Vamos lá, gente. Voltar pra quê? Pra se mandar de novo, mas se voltar amorzinho, me ligue depois do almoço. Voltar de novo. Vai de novo. Voltar pra quê? Pra se mandar de novo, mas se voltar amorzinho, me ligue depois do almoço. Mas tem que ser cada frase. Vai lá. Com calma agora. Voltar pra quê? Vai lá, galera. Pra se mandar de novo. Espera, Tomás, cada frase. Voltar pra quê? Vai, galera. Voltar pra quê? Voltar pra quê? Pra se mandar de novo. Pra se mandar de novo. Com o quê? Voltar pra quê? Pra se mandar de novo. Estilo, amorzinho, que vai escolher amorzinho. Me ligue depois do almoço. É isso aí. É, arrasou. Tá pronto? Todo mundo tá apostos? Legal. 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 Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Aplausos